E finalmente é chegada a hora, depois de tantos meses de expectativa, de rumores e de algumas fotos vazadas Finalmente a gente teve ontem mesmo o primeiro trailer oficial da série da Netflix de The Witcher, cara O bruxão finalmente tá indo pras telas e cara, esse trailer parece que não decepcionou A gente teve atuações que parecem estar incríveis, a gente teve lindos visuais, a gente teve lindos cenários Mano, a série parece que tá muito, muito boa E agora a gente vai debater justamente se, será que essa série vai vingar, vai fazer justiça ao universo de The Witcher? É isso que a gente vai debater Galera, quem fala que vocês é o Lion da Central e agora eu e o White Vamos falar sobre esse trailer oficial de The Witcher da Netflix, né cara? Pois é, e quando a gente fala de Netflix, a gente sempre fica com o pezinho atrás Porque vamos pegar alguns filmes, por exemplo, da Netflix Quando eles fazem, rola um filme bem ruim, né? A gente tem bons exemplos aí pra citar Mas em questão de série, que é o caso aqui da série do The Witcher, do universo de The Witcher Parece que em série eles acertam bastante, bem mais do que em filmes E parece que vai ser a mesma coisa com essa série, galera Porque o trailer foi surpreendente A gente viu coisas aqui que surpreenderam, a gente não esperava tanto Por isso que a gente sempre ficou com o pezinho atrás Mas agora eu já tô tranquilo e vou falar pra você, cara Entrei no trem do hype, velho Tipo, a gente já fica esperando muita coisa por ser The Witcher, né? A gente tem um amor pro universo de The Witcher Quem jogou The Witcher, quem joga os games da franquia The Witcher Ou quem lê os livros Já tem uma paixão por ser um universo incrível Um universo realista, brutal, violento E tão interessante em questão de políticas E ver isso sendo traduzido pra uma telona, cara Vai ser muito, muito legal Então vamos falar sobre isso Antes eu só gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui na Central A gente posta dois vídeos por dia, diversos assuntos nerds Portanto, fique de olho aqui Clique no sininho de notificações Assim você não perde os nossos pilotos A gente posta um vídeo meio-dia e outro às sete da noite Beleza? Enfim, a gente teve esse trailer oficial E, cara, já vamos começar falando da qualidade de produção Porque é aquela coisa A gente tá vendo uma série baseada... Outra coisa importante pra gente falar Essa série é baseada nos livros Não no jogo Então o que acontece O que a gente vê no jogo Nos três jogos do The Witcher Aquilo lá já é uma interpretação do livro Certo? Então eles já tiveram algumas liberdades Já mudaram algumas coisas Como, por exemplo O logo da série The Witcher É diferente daquele lobo que a gente tem nos jogos E tinha uma galera falando Só que no livro original Este seria o logo de verdade Este seria o medalhão que o Gary de fato usa Então a gente... Diferenças que a gente vê aqui, galera É por causa que ele é baseado diretamente no livro E não no jogo O jogo já é uma diferença, entendeu? A gente tem que ler o livro pra sacar qual é a diferença Beleza, galera? Mas como eu tava falando A produção disso daqui tá animal Por quê? Se tratando de uma série da Netflix É o que o White falou Você pega os filmes, cara Os filmes da Netflix Tem uns que é, tipo, bem rõezinho A questão de produção Sabe? Os caras contratam um ator e meio É, literalmente Você tem filme da Netflix Que tem um, dois atores E acabou Sabe? É um... Orçamento baixíssimo Bizarro É, tipo, um outro que sabe Tipo, Bird Box Falei legal pra caralho Não vou negar Mas tem muitos aí que a gente pega Death Note, gostou? Nossa, nossa Principalmente o gritinho lá Aquele não é o Light Agami Jamais Ah, é Light Taylor Light... Não, aquilo lá não é o Light Aquilo lá é um cara fingindo ser o Light versão cagada E eu fiquei com medo De isso acontecer no The Witcher Sabe? Eles viraram e falaram Não, a gente quer fazer uma adaptação da Netflix Uma coisa diferente A gente... Tanto é que a gente já tava com problema Reclamando que eles iam botar a Siri negra Lembra? Aí... Aí já... Aí já quer começar a cagar tudo A gente quer ferrar tudo Porque você vai adaptar Então faz adaptação direito, porra Faz que nem na história original Né? Tanto em questão de visual Quanto em questão de comportamento Sabe? A Siri é quase transparente Exato E a gente vê agora com o trailer Que, cara, felizmente eles seguiram Pelo menos aparentam estão seguindo Estão seguindo diretamente o livro Tanto em questão de aparência de personagens Comportamento O jeito que eles falam Cara, a produção tá animal, velho Porque eu realmente tava com medo De eles investirem pouca grana Ser que nem um filmezinho Netflix Mas não A gente tá vendo cenários incríveis O 3D tá muito lindo Cara, eu tô sentindo vibes de Game of Thrones aqui, cara Sabe? Sim, a paisagem tá sinistra, né, cara? Sim! O figurino também tá muito bom Particularmente eu gostei O figurino tá lindo A gente vê aquelas armaduras fodas Ô, a armadura do Geralt Tá muito linda, velho Sim Tá muito linda Tá muito bem feita Tu vê a iluminação, tá ligado? Das cenas muito bem feita É que nem você falou, mano É o Game of Thrones 2.7 Exato Tanto é que pode esperar Pode esperar Que se bombar Que nem a Netflix tá esperando que bombe Pode esperar que isso pode ser Aquele concorrente, sabe? De Game of Thrones Agora que não tem mais Acabou o Game of Thrones A galera ficou órfã, né? De Game of Thrones Vem um pra substituir Pode ser esse daqui o que vai substituir Porque a gente tem um universo foda Do bruxão E a gente tem essa produção Porque, cara, olha isso, velho Você vê umas cenas de batalha Cidades pegando fogo Diversos exércitos se confrontando E é qualidade, tá ligado? Tipo, tem cenas aqui que lembram o Game of Thrones Os efeitos especiais também das magias Tá muito bem feito Mano, eles colocaram direitinho as coisas que a gente espera do Geralt A gente tá vendo A gente vê ele, tipo, enfrentando monstros gigantes Tipo, olha a cena final do trailer É ele enfrentando uma aranha enorme Sim Tá ligado? E você vê que ele tá todo modificado Ele tá com os olhos, assim, escuros Ele tá sangrando As veias estão, né? Aparecendo Por quê? Porque ele tomou poções Ele preparou alguma poção, né? Algum veneno que ele injeta E é legal ver que, tipo, ele vai combater monstros E ele vai utilizar essas drogas, esses venenos Justamente pra poder bater de frente com eles Que nem a gente fazia nos jogos E que nem é nos livros Então eles estão adaptando tudo isso Eles estão adaptando magias A gente vê ele fazendo os símbolos, né? Com a mão A gente vê a... Cara, o meio, né? Que eles utilizam as espadas A gente vê que, de fato, houve um treinamento Por parte do Henry Cavill Ele que vai estar atuando como o Geralt Então, cara, dá pra ver que foi muito dinheiro gasto Aqui em questão de produção 3D, iluminação Cenários Atuação Cara, tá tudo muito bonito, velho Eu acho que tá passando vibe de que realmente Não vai ser só mais uma série aleatória da Netflix Esse trailer, basicamente Ele dá a sensação de que A gente pode assistir tranquilo Que não vai ser tempo perdido, basicamente Só pelo visual e pelas cenas Claro, tem muita cena de ação E não sei você, cara Mas eu acho que isso aqui foi um compilado da temporada toda, basicamente Porque tem muita coisa épica acontecendo nesse trailer Será que... Não ia ser só, tipo, sei lá O primeiro capítulo Acho que não Acho que ia ser tudo Se esse trailer só mostrou coisas, tipo, de 2, 3 capítulos Eu tô impressionado Porque falaram, né Que vai ser 8 capítulos a primeira temporada E, cara, a gente pode ter... Eu acho que eles mostraram tudo É, eu acho que tem um pouquinho de tudo A gente vê cenas do Geralt lutando em castelos Batalhas épicas A gente vê cidades sendo sitiadas A gente vê... Florestas Monstros Então, realmente Eu acho que é um compilado da temporada inteira Sabe? Acho que é um trailer compilado de tudo E a gente pode estar esperando ver Cara, cenas icônicas Mano, eu acho que... A gente vê tanto sangue A gente vê tanta violência No mundo de The Witcher E dá pra ver que eles estão trazendo isso também pra série A gente vê, tipo, diversos soldados mortos por um monstro A gente vê o tamanho dessa aranha A gente vê o Geralt Cara, coisa simples Tipo, o Geralt andando na rua E a galera encarando ele, né Porque no universo do The Witcher Ele é um bruxo Ele é um bruxo e a galera, né Tem preconceito A galera não gosta dele, tipo Eles veem o Geralt como uma extensão dos monstros Que já são um problema nesse universo, né Então pra você ver a situação E eu acho que eles estão trazendo isso com atenção aos detalhes Não só uma questão de cenas de ação foda Mas eu acho que a gente também vai ter histórias e relações envolventes Eu tava lendo aqui Que eles falaram que o foco Dessa adaptação da Netflix Vai ser Monstros A gente pode estar esperando muito mais monstros E tanto é que eles estavam falando também Que essa série não vai ter um vilão A gente não pode esperar uma coisa específica Que vai ser o cara mau Isso é uma coisa muito foda No universo do The Witcher Porque quem jogou sabe que O verdadeiro vilão do universo do The Witcher É o mundo que a gente vive, cara São pessoas simples que vão lá E matam por vingança Ou pessoas que Reis que vão lá e ficam corruptos E fazem chacinas por poder Não é um objetivo específico, né É, não é tipo O cara maldoso que você tem que combater Não, é O mundo é mau O mundo é uma mistura de bem e de mal A gente não sabe diferenciar isso pro completo É uma coisa difícil Ainda mais nesse universo tão dark do bruxão Sim, e ajuda muito nas decisões isso também Sim, e a gente, cara Só por essa descrição que vai ser focado em monstros A gente pode estar esperando que vai ter histórias De governos corruptos Magos poderosos Caça às bruxas Monstros em si, né A gente vai ver o Gerd bancando O mercenário bancando o bruxão de verdade Então, cara Eu tô muito esperançoso Em ver mais do universo A gente vê a galera de Nilfgaard Brigando pra tomar posse de territórios A gente vê a galera Explorando em questão de continentes As batalhas que a gente vai ter Como esses monstros vão impactar Esses vilarejos Então a gente pode estar esperando Um feeling real Dos jogos Só que com toda A originalidade Dos livros Por exemplo O fato do medalhão ser Semelhante ao do livro Eu acho foda Porque Claro Eu prefiro O medalhão dos jogos Porque eu acho mais bonito Acho muito mais bonito Ver aquele lobo Daquela maneira Só que Eles tomaram uma liberdade Na série De seguir mais O visual do livro Que a gente tem Nas ilustrações Então É interessante ver Como eles realmente Estão se dedicando A fazer uma coisa Muito mais Book Do que Games E Eu acho que Eles vão respeitar Muito o material original Vão trazer uma qualidade Absurda E cara Preciso dizer O Harry Cavill Tá foda demais Como o Gerard Eu tava com o pezinho atrás Quando ele foi anunciado Mas vendo esse trailer O visual ficou muito Muito bom Não ficou bom Não ficou o cara Não só ele Como também a Siri E Jennifer Assim Os três ali principais Dá pra perceber que Ficou Como que eu posso dizer Velho Não é Você olha o jogo Não é igual Mas você sente Que são eles Você sente ali Que a Siri É aquela menininha Inocente Bem tranquila No começo Óbvio que eles vão começar A série numa cronologia Então eles já estão pensando Em próximas temporadas Provavelmente ela vai começar Os treinamentos Então cara Eu achei muito foda Achei muito foda Melhor do que botar Uma Siri negra Eu acho que ia cagar tudo Sinceramente Sem falar real Não faz muito sentido A gente tem uma visão Do personagem já Né Eu acho que ia estragar Eu curti cara Curti totalmente velho Eu acho que É muito difícil Eu citar alguma coisa aqui Que eu não gostei Cara eu realmente Não consigo pensar Uma coisa ruim Em relação a esse trailer Ele superou Todas as minhas expectativas Acho que a única coisa ruim É que vai demorar Pra lançar ainda Vai demorar ainda Pra sair cara Cadê É eles não daram data né É outra coisa Eles não deram data Infelizmente Acho que é final do ano Mas meu Deus mano Eu tô na hype train Caraca Agora eu vou ter que jogar O The Witcher 3 inteiro de novo Cara Olha o que vocês fizeram Mano Muito bom mesmo Eu mal posso esperar Pra assistir E na boa velho Se a gente tem o nível De qualidade Que a gente tem Com a série O Espadrão Da Netflix Se a gente tem o nível De qualidade Que a gente espera De Stranger Things Na Casa de Papel Love Death Robots Que eu também curti pra caralho 30 Reasons Why Se a gente estiver esperando Esse nível de qualidade Das séries Que a Netflix é conhecida Pode ter certeza cara Acho que não vai decepcionar A série do bruxão É só um trailer Claro A gente pode quebrar a cara No futuro né E ser uma série horrorosa Mas mano Eu estou hypado Eu acho que vai ser Muito foda E se tudo der certo Esse vai ser o novo Game of Thrones do futuro Já pensou cara The Witcher Ia ser muito foda Mano Muito bom E galera Aproveitar pra apoiar a série né Porque se ela for bem Os caras vão ter mais investimento Mais temporadas E todo mundo ganha Exato Tipo O Geralt não é um grande ícone Do mundo dos videogames né Todo mundo Acho que Acho que todo mundo Ama The Witcher né Todo mundo já sabe Mesmo que você não conheça Você sabe que é bom Mano Quem não gosta de The Witcher É porque não conhece É porque não jogou Não teve experiência Então assim A gente já ama The Witcher A gente já ama O University of The Witcher Então vamos fazer com que Esse amor também vá Pras telas da Netflix Vamos fazer E também porque é muito difícil Acontecer alguma coisa Relacionada a videogames Que seja boa em questão de cinema Sim Então é E quando é bom A gente tem que apoiar Porque mano Exato É muito difícil A gente tem que trazer esse apoio Pra virar uma coisa mainstream Pra virar uma coisa de povão O povão conheceu O Geralt Conheceu o universo The Witcher Isso é uma coisa foda Que todo mundo vai conhecer Tipo Harry Potter mano Saca Já pensou que da hora Tipo Game of Thrones Todo mundo sabe o que é Game of Thrones Hoje em dia Todo mundo sabe o que é Harry Potter Sim Agora já pensou Todo mundo sabe o que é o The Witcher Não só a galera gamer Mas todo mundo Eu já estou muito hypado Sim Eu estou muito hypado mesmo Então Qual que é a sua opinião Você assistiu o trailer Se você não assistiu Eu não sei o que você está fazendo aqui ainda Vai assistir velho O link está na descrição Mas me fala Qual que é a sua opinião O que você achou desse trailer O que está correto O que está errado Tem alguma coisa pra criticar Eu não encontrei Mas deixa a sua opinião nos comentários Bora debater E vamos ver o que vocês estão achando Da série do The Witcher Beleza Não se esqueça também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Para não perder os nossos próximos uploads Fechou? Enfim Quem falou com vocês foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu